Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo de Yuri Baldassi, Yuri Gamer Boss, agora a gente tá jogando Five Nights at Freddy's Agora o bicho tá ficando triste Já tá ficando triste o negócio Ui bicho ruim Tá, primeira noite tá bom Já agora sei que Night One Ai meu Deus Meu Deus do céu, minha praia tá tremendo Quero bem ver Ai ai Ui Até agora tá tudo bom Ô fecha a porta Não, fecha a porta Ah, será que o Ballon Boy tá embaixo da minha? Ai meu Deus do céu Que barulho foi esse? Ai meu Deus do céu Que barulho foi esse? Night One Uma hora da manhã, é só lógico Isso é louco Ô, passa de noite Fecha as portas Fecha as portas Fecha as portas e fica tudo mais fácil galera Só isso Fecha as portas no Five Nights at Freddy's é... Fácil O que você faz? O que você faz? Meu Deus do céu De graça De graça Tô no Pro né Ó, tem Five Nights at Freddy's também aqui ó Ó, tem Five Nights at Freddy's pra tudo quanto é colado Eu tô com medo Eu tô com medo Esse negócio me dá... Ô, só mais de 54 segundos 52 na verdade Ô Ó, Celebrate Celebrar? Ai que... que é louco Por que celebraria Chica, Bonnie e Freddy? Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Por que eu celebraria essas porcarias aí? Tô com medo até de abrir a porta galera Sério Tô tremendo Boa hora da manhã, meu Deus do céu Ô joguinho Bão Meu amigo Da minha escola Ele tem... Ele já passou a noite 1 e 2 Agora ele tá na 2 eu acho Mas ele não joga muito Meu Deus do céu Five Nights at Freddy's Mas galera Deixa o like Porque eu nunca pensei que eu ia jogar esse aqui de graça Essas porcaria aqui mano Olha aí Olha aí Eu não... Eu não gostaria de olhar pra cima né galera Eu não gostaria Se desse Falta mais... 3 horas Ó galera Não tô nada satisfeito Eu sei Todo mundo sabe Eu não tô nada satisfeito Eu sei Todo mundo sabe Eu não tô nada satisfeito Ó galera Ó Tô de guarda Ficando de guarda Fiquem de guarda aí Porque eu tô... Eu tô tremendo Meu Deus Tô gelado Tô jogando Five Nights at Freddy's Primeira noite Primeira noite Agora segunda noite Eu já não sei galera Eu tô com medo hein Nossa Tô tremendo Eu tô gelado Olha Ó galera Ó... Não vou abrir a porta não Meu Deus Ai Tô bom Tô que me assusta Uh... Acabou Uhul! Errou Tchau 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 galera